Olá, eu sou o Hétor e este é o seu canal de astronomia. Muitos e muitos foram os pedidos para fazer outro vídeo sobre a galáxia de Andrômeda. O outro que eu fiz há alguns anos já desbotou. Vamos ao que nos interessa. Espere a beleza da noite surgir. Agora procura o leste. É onde o Sol nasce no equinócio. Setembro é mesmo equinócio de primavera. Logo em setembro o Sol estará nascendo bem próximo do leste. No dia 22 de setembro o Solzão vai nascer exatamente no leste. Localize o leste. Agora olhe um pouco para a esquerda. Que é onde fica o nordeste? Espere nascer a constelação de Pegasus. Veja meu vídeo sobre a constelação de Pegasus. Em setembro Pegasus nasce tarde, perto da meia-noite. No horário de Brasília, Pegasus traz a Tiracolo a constelação de Andrômeda. Veja, a galáxia de Andrômeda fica na corrente da donzela acorrentada. A grande dica para achar galáxia é essa. Veja o quadrado de Pegasus, viu? Aqui está. Agora marque essa estrela, que é a delta de Pegasus. Ou o alfa de Andrômeda. Essa estrela compartilha as duas constelações. Essa aqui embaixo é a estrela delta de Andrômeda. E mais embaixo vemos outra estrela mais brilhante. É a beta de Andrômeda. Lá embaixo é a estrela gama 1. Mas deixa ela lá mesmo. Na estrela beta, vira à direita. Assim. Aqui nós podemos ver duas estrelinhas bem fraquinhas. Quase sem forças para brilhar. Mozart cairia bem aqui. E assim veja a galáxia de Andrômeda. Não é estrela. É galáxia mesmo. Não é aglomerado. É galáxia. Visível a olho nu. Porém, aqui vale atentar para alguns detalhes. Os quais impedem que qualquer um veja a galáxia. Então, veja se você é ou não é qualquer um. A noite deve estar sem lua. Lua nova é o ideal. Pois na lua nova, a parte que brilha da lua é a que está voltada para o sol. Deve ser uma noite escura, sem poluição. Então, você deve estar longe da cidade. Quanto mais longe, melhor. E ainda ficar no escuro por alguns minutos, para que seus olhos se acostumem com a escuridão. Uns cinco minutos já servem, desde que você não olhe para a tela do seu celular. Quem observa o céu enxerga mais, vê mais. Além de ser mais bonito. Próximo à galáxia, ainda podemos ver outra galáxia do catálogo de Messier. A M110, com 8,7 de magnitude. E, portanto, mais difícil de ser vista. Só para quem tem telescópio de verdade. Um dia, terei um. A magnitude de Andrômeda é 3,44. E mesmo estando a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, de nós, do Sol, do Sistema Solar, tanto faz. Ainda podemos receber a luz desta imensa galáxia. Aliás, a galáxia de Andrômeda se estende em um disco de 220 mil anos-luz de diâmetro. E só podemos ver a Andrômeda, porque sua luz chega até nós. Não para todos, mas chega. Andrômeda é uma galáxia espiral. É a maior galáxia do grupo local. Se você não conseguir ver a galáxia, vai precisar de um telescópio ou de um binóculos. Aqui vale lembrar que eu falo de binóculo astronômico. Não esses binóculos que vende na feira do rolo. É a galáxia mais estudada depois da Via Láctea. Recheadas com suas estrelas brilhantes, no dia 19 de agosto de 1885, foi visto até a explosão de uma estrela na galáxia. A supernova chamada de S. Andrômeda se foi vista em 1885. Essa supernova ocorreu há pouco mais de 2,5 milhões de anos. Isso é espetacular. Andrômeda não está só. Cerca de 14 galáxias anãs orbitam ela, como a M110 e a M32. Ela tem uma vizinhança agitada. Andrômeda possui um movimento curioso e está se aproximando de nós. A incrível velocidade de 400 mil quilômetros por hora. Ela tem pressa mesmo. Mas como está muito longe daqui, daqui a 2 a 5 bilhões de anos receberemos a visita de longa espera. A Andrômeda se fundirá com a Via Láctea. Talvez. E talvez as suas estrelas se realinharão com a nossa. E nossas estrelas se realinharão com ela. Haverá um rebuliço dos céus. A Via Láctea deverá gritar. Calma, calma. Tem espaço para todo mundo. A grande verdade é que ainda não sabemos se de fato haverá uma colisão frontal. Ou apenas uma colisão lateral. Ou seja, talvez não haja colisão. Pode ser apenas um raspão. Mas o suficiente para realinhar alguns sistemas estelares das duas galáxias. Oportunidade única para se conhecer novos mundos. Morreremos. E ainda não veremos tudo. Se for uma colisão frontal, a grande fusão das duas galáxias transformaria a Via Láctea em uma grande galáxia elíptica. E não espiral como conhecemos hoje. Uma colisão dessa magnitude levará vários bilhões de anos para se completar. Então ninguém virá essa colisão por completo. Ninguém mesmo. Eu não queria falar nada. Mas se 14 galáxias anãs estão habitando Andrômeda, ela está arrastando as galáxias uníquas para cá também. No ano de 964 d.C., Andrômeda já era vista como uma pequena nuvem no céu. Descrita pelo astrônomo persa Abdi Al-Haman Al-Sufi. Porém os persas já chamavam Andrômeda de pequena nuvem desde o ano de 905 d.C. Mais tarde, Simon Marius foi o primeiro astrônomo a dar uma descrição telescópica da galáxia, apesar de não ter bons telescópios naqueles tempos. Em 1764, o astrônomo francês caçador de cometas Charles Messier incluiu Andrômeda em seu catálogo, chamando a galáxia de M31. Tudo o que Messier encontrava incluía nesse catálogo. De pequena nuvem a uma possível nebulosa. Andrômeda só foi vista como galáxia em 1953, quando o potente telescópio Paulo Maio de 200 polegadas começou a observar a grande galáxia Andrômeda. No novo catálogo geral, New General Catalog, Andrômeda recebeu o número 224, se tornando a NGC 224. Galáxia de Andrômeda, a mais bela galáxia visível a olho nu. A Via Láctea ganha dela, na verdade, mas não podemos ver toda a Via Láctea. Apenas alguns poucos braços delas, as duas manchas de Magalhães, nós vemos apenas como manchas. São duas galáxias irregulares, mas Andrômeda é 10, é top, é fera mesmo, é incrível. Aglomerados de estrelas podem ser abertos ou fechados. Os aglomerados fechados são conhecidos também por aglomerados globulares. O aglomerado globular mais brilhante que temos aqui na Via Láctea, pelo menos por enquanto, é o Ômega Centauri. Em Andrômeda, o aglomerado mais brilhante ofusca Ômega Centauri. O aglomerado brilhante de Andrômeda está localizado bem no centro de sua galáxia. Um aglomerado de estrelas compactas. Observações através do Hubble, agora o telescópio. Revelou que Andrômeda possui dois núcleos brilhantes. É provável que a galáxia devorou outra menor, enquanto praticava o canibalismo galáctico. Mas é apenas uma hipótese. A outra hipótese é que a galáxia possui apenas um único núcleo muito mais brilhante e que uma imensa nuvem escura esteja dividindo a visão desse núcleo em dois. A distância de Andrômeda só foi possível calcular através da descoberta de Edwin Hubble. Tem um telescópio espacial com esse nome. Edwin descobriu estrelas variáveis cefeiras através de astrofotografias. As estrelas cefeiras permitem calcular distâncias muito longas, como a galáxia de Andrômeda. Veja meu vídeo sobre as estrelas cefeiras na minissérie Via Láctea. São dois episódios com pura informação para enlouquecer você. E para finalizar, veja o movimento de Andrômeda no céu. Nasce ao nordeste e vai subindo no céu em direção ao norte. Quando ela estiver exatamente ao norte, é o ponto mais alto que ela consegue ficar no céu. É mais fácil de ser vista, pois mais alto ela está menos sujeita à variação atmosférica da Terra. E após passar pelo norte, Andrômeda vai caminhando lentamente para o noroeste, onde se põe. Os horários variam a cada noite, pois a cada noite que passa, Andrômeda vai nascendo mais cedo e se pondo mais cedo. Até se pôr após o pôr do sol, quando não é mais visível. Então aproveite essa temporada para ver a galáxia Andrômeda. E diz aí nos comentários se você já viu, vai ver ou ainda não viu, a belíssima galáxia de Andrômeda. Deixe seu poderoso like e se inscreva nesse canal para ver mais vídeos como este. Fui! Agora deixe-me ver qual será o próximo vídeo. Esse aqui parece bom. É, é, vai ser isso aqui mesmo. É, vai ser isso aqui mesmo.